Você é presidente do senhor Jardim Luiz Soski? O senhor é justificado? O professor Jardim Soski? Pedrinha, eu estava mal falando dela. Eu estava mal falando dela, você. Também eu não sei, mas eu não sei o que é que você está com o senhor Jardim Soski. Eu estava achando o senhor Jardim Soski, você tinha até desistido do Pedro Lungueira e ele estava querendo nem o Pedro Lungueira. Então agradeço a presença de todos. Eu queria agradecer também a presença do meu futuro campo eleitoral, do Jardim Soski. Também a presença do professor Jardim Soski. Eu queria agradecer também a presença do nosso ministro. O senhor Jardim Soski, vamos chegar. A presença do senhor Jardim Soski, essa presença do senhor Jardim Soski. Eu queria agradecer também a presença do senhor Jardim Soski.